O NACOZLARE O NACOZLARE A gente não me envolveu, mas não é a moja antiga. Na minha alma é mais pior. Eu não vou deixar de igual. Não vou deixar de ser chegando para o meu amor. Eu não vou deixar de ser vivo. Então no ar, não vou dar delas. Para um mozinho, não vou dar delas. Eu te lembrei, mas vou dar um entanto para o teu coração. Eu te lembrei, não pode morrer. Fáquat unha yaglatmeyla Unha yuragene ogratmeyla Os galharga unha xorlatmeyla Axar ucudayoz Yuragige o zorlar bermayla Os galharga unha xorlatmeyla Fáquat unha unha yaglatmeyla Axar ucudayoz Astalar, kumutar, ucudar, ucudar Sendanam, mendanam, para unha yaglatmeyla Qolada, ortada, faqat bit at tüyğu Osevge, ortada, der elganu qaygu Shunchalar, osongan, derdumun unutin Tebuzi, ablamay, onmaysan kunikin Ucudaytlar, faqt utar, dara unutinlar Fáquat bər yuragin qayguva dard yutta Fáquat unha yaglatmeyla Fáquat unha yaglatmeyla Unha yuragini oğratmeyla Uzgalarga unha xorlatmeyla Axar ucudayoz Yuragige o zorlar bermayla Uzgalarga unha xorlatmeyla Fáquat unha unha yaglatmeyla Axar ucudayoz Axar ucudayoz Axar ucudayoz